Música Olá povo do Axé, tudo bom com vocês? Eu sou o sacerdote Michael e vim com mais uma simpatia na força de Exu Tranca Rua pra vocês. Qual é a finalidade dessa simpatia? Essa simpatia tem a finalidade de trazer a revelação. Um segredo que você precisa, uma coisa que você precisa saber, alguma coisa que está em oculto de alguém ou alguma coisa. Essa simpatia vai ser perfeita pra você. O que vocês vão precisar? Primeiro vocês vão precisar de uma vela azul, palito e uma vela preta. Como vai funcionar essa simpatia? Não tem lua, não tem dia, mas tem hora. Olha, às 18 horas vocês vão acender essa vela azul para Ogum e vai pedir pra Ogum que Ogum dê licença pra seu Tranca Rua pra que ele traga a revelação pra você, pra que ele corra a gíria pra você. Quando vocês forem acender, é importante que vocês estejam bem caldo, bem concentrado, pra que flua tudo corretamente. Veja? Acendeu a vela às 18 horas. Tem hora pra fazer essa simpatia. Às 18 horas acendeu essa vela, pediu licença pra Ogum, pra que seu Tranca Rua trabalhe a seu favor, pra ele corra a gíria a seu favor. Que ele traga a revelação pra aquilo que você precisa. Quando der meia-noite em ponto, vocês vão acender. É importante as horas, porque existem as magias, existem os horários corretos, as horas grandes. E às 18 e à meia-noite são um dos horários que são uma hora grande. Então quando der meia-noite, você acende essa vela preta pro seu Tranca Rua. E faça os pedidos. Se é alguma coisa oculta, se é um segredo que você precisa saber de alguém, se alguém tá mentindo alguma coisa pra você, se alguém tá escondendo alguma coisa, você precisa saber alguma coisa, seu Tranca Rua vai fazer esse favor pra você. Acendeu às 18 a vela azul e à meia-noite a vela preta. Entende? Uma simpatia muito fácil, antiga, entende? Passada pelos meus próprios guias. E material todo mundo faz. Todo mundo acha esse material é simples e fácil. Pai Maicon, você realiza só simpatias? Não, não realizo só simpatias. Eu realizo trabalhos espirituais junto com a Manjuri. O meu telefone, o telefone dela vai estar na descrição do vídeo. O endereço do meu templo tá na descrição do vídeo. O telefone de contato serve pra aqueles que quiserem marcar consulta espiritual comigo. Eu já optar o egípcio e faço trabalhos espirituais. Pessoal, um ótimo começo de semana pra vocês. Muito obrigado pela axé, muito obrigado pela confiança. Fiquem todos com o axé de seu Tranca Rua. Salve a força. E aí E aí E aí E aí E aí E aí From up here